Jogo e a expectativa já toma conta, você que se prepare, eu tô aqui vivendo a emoção do futebol pra dividir tudo isso contigo, ao vivo, exclusivo, vem aí um grande jogo, convite tá feito, na tela da EA Sports E aí quem leva, fique na EA Sports Boa noite pra você ligado na tela da EA Sports, daqui a pouquinho o bola rolando ao vivo Eu sou o Gustavo Bilebi, pros comentários do jogo, Caio Ribeiro A expectativa é grande, começa a fase de grupos da Comebol Libertadores E que edição é essa? Prometendo muita emoção Tá todo mundo ligado esperando um espetáculo em campo, Caio É um jogo com favoritismo, bastante claro no papel, lugar Desde que o fato de jogar fora de casa não pese É dia de mostrar personalidade e confirmar essa classificação O time escalado, confirmado Quem joga em casa tem a missão de fazer a galera sorrir A escalação do Palmeiras tá na tela Na moral, o quarto é feito, tá de parabéns Falta, liga a vantagem Protege com o corpo Vai conduzindo com a bola no pé No jogo de perto ganha, sai da defesa, matou o Keron Bom ataque Pra tentar desempatar o jogo na construção Rodando a bola de um lado pro outro E a chance de tirar o zero do Pacaro, Caio E uma chance clara pra mudar a cara do jogo Se levantar a cabeça tem opção Rouba limpo dentro da área Grande desarme pra acabar com o ataque Dividiu bem, perdeu a bola Acuna 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 Defensou isso aqui no pé da trave Apintam o árbitro, termina Apintam o árbitro, progressão, o segundo tempo já tem bola rolando E eu quero ficar de olho para ver se vem alguma surpresa por aí. Liso passar um sabonete no menino. Falhou a marcação. De muito perto o atacante fugindo o goleiro pega. O tempo de reação era mínimo, mas ele chegou na bola. Defesaça. Sem falta, recupera na área. Pode fazer para desempatar. Pega a marcação e sai. Escanteio confirmado. Quem sabe esse escanteio é a chance que estava faltando. A torcida acredita no gol de desempate agora. E é para passar na frente. Não entra, não entra por muito pouco. Levou perigo. Dali a colocada era a melhor opção. O relógio marca. São 15 minutos já passados na segunda etapa. Pode vir, ataque perigoso por aí. Tenta proteger, usa o corpo. Na bola, limpo, na moral, desarme Salvador. Toma a bola no campo de defesa. Toma a bola no campo de defesa. Segue o lance, foi falta. O árbitro preferiu a vantagem. Quero ver. Pegou. A defesa caiu. Estava muito perto, Pirani. Que defesa. Parecia o gol certo. Substituição para oxigenar o time. Tenta proteger. 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 Olha só, cruzou para trás. Tenta proteger. Tenta proteger. Atenção, rapazes, desempatado. Torcedor não para. Faz a festa. Apoia. Quer a vitória. Até o último instante. Acreditando. O jogo está equilibrado. O resultado é de empate. Vão tentar usar essa força do torcedor para vencer o jogo. Bem, bem, bem demais para evitar a saída. Pode ser bom. Bola, cruzada, para trás. Chega bem demais. O gol era quase certo. Sobe a placa. Tem alteração. Saiu um escandeio. Acaba com o perigo. Carimba, defesa. E o árbitro apita. Final da segunda etapa. Tudo igual no placar. Que tá lugar. Agora. É... E o tipo de emo Doná T Resom. Muito boa. Não p ama-ma-ma... Olha lá.